O yoga te traz inúmeros benefícios e pode ser praticado em todas as idades. O yoga você pode praticar desde que nasceu. Tem mães gestantes que praticam o yoga, então a criança já está participando do yoga na gestação. Isso é muito maravilhoso. O yoga não tem uma idade para você começar. Nem para parar. Muito procurado por trazer o equilíbrio físico e mental com o método. Assim também se define o yoga. Em poucas aulas já é possível perceber as mudanças. O objetivo do yoga é te proporcionar uma qualidade de vida mais saudável, para você se sentir bem com você mesmo. Então você vai aprender a se conhecer melhor, olhar para você se observando, através da prática da respiração. Porque a respiração é a ponte que liga a tua mente com o teu corpo. Por isso a união do corpo, da mente e do espírito. Só benefícios com a prática. O yoga ele te traz muitas curas, como ansiedade, insônia, estresse e melhoras físicas também. Tipo, fortalece a musculatura, vai te dar mais flexibilidade. Dores, dores musculares, você para de ter problemas digestivos, você cura com as práticas de yoga. Existem as asanas, que são as posturas, direcionadas para cada problema. A jornalista Samara Gracioli procurou ajuda no yoga para vencer a ansiedade. Chegou para mim, através das redes sociais, a informação de que o yoga era uma terapia alternativa, né? De que seria uma opção para a gente tratar a ansiedade. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então, além do pilates, para trabalhar a questão do alongamento, a questão da respiração, o yoga era algo que me instigava, assim. Eu queria, sabe, sentir um pouquinho do que era trabalhar também com a mente, além de trabalhar com o corpo. O corpo e a mente é em sintonia. É exatamente assim que a Samara se sente hoje, depois de algumas aulas. Descobriu coisas que antes passavam despercebidas devido à vida corrida de jornalista. Ela deixava de cuidar de si mesma. A gente acaba esquecendo de nós, às vezes. E nessa uma hora que eu faço por semana de yoga, é o momento que eu desligo de tudo, sabe? É o momento que eu consigo realmente cuidar de mim, tratar de mim. Então, as aulas, elas começam com as posições. A gente faz vários exercícios de alongamento, de fortalecimento também. Eu senti que diminuiu bastante as minhas dores nas costas que eu tinha. Até porque eu trabalho bastante tempo sentada também, né? E senti também a questão da minha respiração melhorou bastante. Claro, o yoga ligado com o pilates, que eu faço, auxilia muito. Mas a questão do me conhecer, a questão do me desligar, de conseguir ligar o que é importante naquele momento, o que não é importante, de não precisar deitar pensando, tem que levantar amanhã, tem que fazer isso, isso e aquilo. Então, eu acho que isso ajudou bastante nessa questão de dar aquela parada. De acordo com a estrutura Claudete, a prática vai muito além de certos entendimentos. E yoga é autoconhecimento, é um estilo de vida. Você praticando yoga, você vai começar a se conectar consigo mesma, olhar para você, se observar. E você vai descobrir que você é muito além, muito mais do que você imagina. Que você tem uma capacidade enorme. Então, é isso que é o bacana, sabe? Você pode começar da onde você está, né? Não se preocupe, sem se preocupar em imitar ninguém, né? É tudo dentro do teu limite. A Samara encontrou no yoga essa técnica milenar indiana que tanto temos escutado falar a alternativa para melhorar sua vida. Então, fica a dica. Quem puder conhecer, não só a questão, como eu comentei, das posições, a questão física, né? Mas, principalmente, a questão mental. Eu acho que nesse período em que a gente está vivendo, em que a gente está dentro de casa, sozinho, né? Sem poder, muitas vezes, estar perto de quem a gente gosta. O yoga é uma prática que dá para fazer também em casa, né? O yoga é uma prática que dá para fazer também em casa.